Vamos conhecer a arquiteta Bete Rego do escritório Arquitetura Mais. Boa noite. Boa noite, boa saúde, bom. Vou começar me apresentando para quem não me conhece. Eu sou Bete Rego, estou com o escritório, agora sério, já tenho um estrado, uns 25 anos já de formada de arquitetura. Terminei em Recife, na UFPE, fiz algumas pós-graduações em arquitetura residencial e tenho especialidade também em arquitetura corporativa de empresas. Mas aí falo, faço arquitetura residencial e a corporativa, principalmente. E aí vou falar um pouquinho para vocês ao longo dessa live, o que significa cada uma. E nesse momento que nós estamos vivendo, vamos falar um pouco como está sendo o consumo da arquitetura nesse momento. Muito bem, então vamos saber o que é um arquiteto, por que a importância de ter um arquiteto na sua construção. Então tudo isso a gente vai saber. Se você vai construir, vai reformar, você precisa saber alguma informação, fique à vontade. Nossa transmissão está ao vivo aí pelo Facebook do J. Campos e pelo Instagram da Beth Rego, não é isso? Bete Rego, arquitetura mais. O Instagram é Beth Rego, underline arquitetura mais. Muito bem. Então vamos que vamos começar. Bete, vamos lá? Vamos lá. Fique à vontade. Vamos bater um papo aqui. Vocês fiquem à vontade. Eu não sei se a gente faz uma conversa logo e eu vou mostrar os pontos que eu separei para conversar com vocês. Esse é o roteirinho que eu fiz. E vocês podem, alguma pergunta, alguma dúvida que vocês tiverem. Não sei se interrompe ou deixa eu terminar de falar primeiro. Não, fique à vontade. Você separa alguns tops que vai passar por aí. Então você vai falando alguns tops, vai falando sobre esses tops e comentando. Porque assim, o principal da nossa conversa, da nossa live, é a gente saber, por exemplo, eu tenho algumas dúvidas de saber qual o trabalho de um arquiteto. Por que é tão importante um arquiteto na obra? Certo. Deixa eu te falar logo um pouco sobre os projetos. Aqui o arquiteto faz projetos arquitetônicos, design de interiores e eu também faço a consultoria. E outras coisas mais, urbanismo, paisagismo, mas eu vou focar nessas três serviços que eu faço principalmente. Também faço avaliação de moldes, mas eu vou focar só no serviço de arquitetura para explicar o que vem a ser cada um desses projetos. Porque muita gente tem dúvida. Então o projeto arquitetônico é aquele da edificação mesmo. Você começa a construir desde o lote, do terreno, você vai escolher e fazer uma reforma. Pode ser uma reforma arquitetônica, quando a gente vai mexer na estrutura, nas paredes, na parte hidráulica, elétrica. Os projetos complementares. Esse é o projeto arquitetônico, onde a gente faz o edifício, a edificação, seja casa, terra, sobrado, dois pavimentos, edifícios com mais pavimentos. E aí tem a parte de arquitetura industrial, corporativa, comercial e por aí vai. E o design de interiores é você vai fazer, que a palavra diz, é um desenho do interior da sua casa. É onde a gente vai trabalhar os ambientes, onde você vai viver, vai morar. Ou se você for trabalhar, pode ser seu escritório, seu consultório, uma empresa, vai ter vários funcionários e vai atender também o público. Então você vai trabalhar os revestimentos, o design de interiores, é onde você vai fazer os revestimentos, pintura, piso, parede e teto, mobiliário. Aí vem a parte da decoração, da ambientação. Quando você faz tudo isso no mobiliário, aí você vai para a decoração, onde você vai colocar um vaso, quadros, cortinas. A iluminação é um item super importante no design de interiores também. Ela tem tudo a ver com o conforto, com a atmosfera do ambiente que você quer dar aquele espaço. Se é um ambiente de trabalho, a gente vai ter uma determinada luz que vai ser melhor, vai tornar mais confortável, agradável o ambiente. E você, até se for para trabalho, você tem uma produção melhor. A gente tem vários tipos de iluminação, de uma cozinha, uma área de trabalho, um home office, que hoje está... Home office é um escritório em casa, que hoje está, assim, depois dessa pandemia, né, a gente agora está... Os ambientes da casa, a gente vai ter que repensar e os de trabalho também. Tudo, a gente vai... Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre esse tempo que nós estamos vivendo e qual é essa tendência daqui para frente, certo? Então, e aí a consultoria. A consultoria é assim, às vezes a pessoa não está disponível ou não tem nem tempo de fazer um projeto, do escritório entregar um projeto por inteiro nesse tempo. Então, a pessoa quer uma consultoria. O que é que a gente faz na consultoria? Você tem um ambiente, eu vou dar umas dicas, mas essas dicas é um pouquinho mais aprimorada. Vai ter as especificações, os materiais, os fornecedores, onde você vai comprar. E também isso, você tem um custo bem abaixo do que se fosse um projeto. Então, tem gente que tem até habilidade para fazer esse tipo de projeto e precisa somente de uma orientação, certo? Para você chegar... Nesse caso aí, seria... Eu tenho um quarto, dois e meio por dois e meio, um exemplo, dois e meio por dois. Você daria uma sugestão, você faria... Como eu colocar tal móvel, tal móvel, que ficasse mais espaçoso, né? Isso. Não é isso? Às vezes você quer trocar o móvel, às vezes você tem um móvel e você quer permanecer com ele, até por uma questão de estima, coisa assim de família e tal. E a gente vai trabalhar em cima disso e trabalhar essa luz também, que é muito importante. Essa luz sempre está... Eu tenho uma especialização em light design, que a gente procura, através da luz, trazer esse conforto e essa eficiência. Tanto a eficiência energética, de você gastar menos, mas que tem uma qualidade superior. Então, a gente agora tem muitos recursos para isso no mercado. Certo. Certo. Vamos a mais algum topo? Então, a consultoria é uma coisa rápida e que vai atender. As vezes as pessoas vêm, dizem o que é que quer e tal, mas aí eu percebo, mais ou menos, que não precisa ser um projeto. De acordo com o orçamento da pessoa, a gente faz consultoria, já tem muitas. Inclusive, é uma coisa que a gente pode fazer até a distância. E fica muito bom, a gente já tem experiência sobre isso. Inclusive, o projeto também, mas a consultoria, até a distância, você consegue resolver muita coisa e pelo custo bem mais acessível. Isso. Deixa eu me perguntar uma coisa aqui. Eu tenho certeza que muita gente também gostaria de saber. Se, por exemplo, eu vou construir. Eu precisava de saber de você se você faz um orçamento sem compromisso. Fazendo um compromisso, porque a gente faz uma apresentação do trabalho, como assim. Então, isso a gente já pode, já tem uma maneira de a gente já dar esse orçamento. Agora, a primeira pergunta que você fez, e agora eu vou entrar um pouquinho, que é sobre assim, qual é a hora de se procurar um arquiteto? Aí eu digo, olha, a hora de se procurar um arquiteto é o quanto antes. Até quando você está pensando ainda em fazer. Porque, assim, você tem, até na escolha do lote, a gente pode dar uma consultoria. Você vai em uma casa, em um condomínio, em uma rua. Então, a gente vê, para a gente escolher, a gente dá essas opiniões. Então, dar uma assessoria sobre isso é muito importante, porque isso vai facilitar muito no projeto. Eu costumo dizer que o arquiteto deixou muito de ser aquela coisa supérflua, aquela coisa cara, ele, é quando você, o arquiteto é exatamente para isso. O valor que você paga para um projeto é o planejamento. Tudo que você faz planejado sai melhor, dá certo, é mais fácil de dar certo. Que a gente está planejando e está fazendo e desmanchando e vendo as possibilidades, procurando enquanto está no papel. Quando você vai para a construção, para a realidade, já é outra. Aí é você, o seu bolso vai sofrer. Nós não estamos mais nesse tempo. Aliás, acho que a gente nunca teve. Mas, agora, principalmente, que a gente está procurando fazer as coisas com eficiência e pelo custo acessível. Não é uma coisa, eu não estou falando de coisa barata, porque é uma coisa boa. Uma coisa boa tem valor. E não é o barato sair caro. Você, às vezes, começa uma obra, Aí, às vezes, se chama, quando vem, muitas vezes já aconteceu, do projeto vir e a obra já está começando, já está correndo. Aí você vai fazer, aí você vai reformar. Aí já é reformar uma coisa, uma obra que já está em andamento, que você imaginou que seria. Aí você, no andamento da obra, você começar a fazer um projeto. E assim, é... Aí é mais custo. Geralmente, como você falou, quando se projeta e se planeja, se programa, geralmente é uma possibilidade enorme de sair do jeito que você planejou, do jeito que você sonhou. E assim, o custo, às vezes, os gastos saem bem mais do que quando você não planeja. Quando você não tem... Porque assim, geralmente você sonha, aí o arquiteto desenha, planeja, é isso, e assim, geralmente 90% vai sair incorreto. Isso. Depende muito dos períodos e do bairro. É, porque é assim, se eu falar como é que funciona. Então, o horário, o tempo de você vir para o arquiteto, é quando você vai comprar o terreno. É o ideal, mais adequado. Porque você vai desde a escolha do terreno até construir a sua... Bom, mas isso nunca, às vezes, é mais difícil acontecer. Mas vamos que você já tenha o seu terreno e quer fazer. Mas é melhor você fazer com o arquiteto, mesmo que você já tenha até começado e não vá terminar uma coisa que você vai ficar insatisfeito, você vai gastar mais dinheiro e o barato vai sair caro e nunca vai ficar do jeito que você sonhou. E casa e o seu ponto comercial, o seu local de trabalho, isso é uma coisa que é para toda a vida. Então, eu acho que vale a pena investir. Não é um gasto, é um investimento. É um sonho. Então, assim, começa você... As pessoas chegam, a gente tem o primeiro contato, às vezes que ninguém não me conhece, primeiro contato mesmo até por telefone. Então, a gente, ou da distância, ou presencial, a gente tem uma... Vai saber o que é que vai colher essas informações. Eu quero ir em uma casa, eu quero informar, eu quero fazer uma nova cozinha, e quero fazer um escritório novo. Agora eu quero trazer o escritório para casa, porque agora está todo mundo trabalhando em casa, e eu quero ter um espaço mais confortável e adequado para trabalhar nesse momento em que agora as coisas estão se voltando mais para o ambiente interno. Então, a gente vai ter essa conversa e fazer esse programa de necessidades que a gente fala. A gente vai colher, e eu sempre faço um questionário. Eu tenho um questionário que é meu, e é tipo uma entrevista, onde eu vou, a gente vai numa conversa, vai conversando com o cliente, sabendo o que é que ele quer, e aí eu vou tendo essa percepção. Às vezes nem falo o que é que ele quer, mas a gente, por já ter experiência, a gente vai entendendo o que, na verdade, ele quer. Uma pessoa que teve uma vida sacrificada, que estudou muito, trabalhou, e tem um padrão a hoje, que é construir sua casa. Aí ele me chega e diz, eu quero uma casa com piscina. Não, ele vai dizer a mim, ele vai chegar para mim, vai querer uma casa com piscina, com quatro quartos, suítes e tal, mas ele quer um lar confortável, que ele possa trazer a família, os pais para visitar, os filhos bem acomodados, como ele não teve. Então, a gente começa, a gente sente um pouco, a gente é um pouco psicólogo também, nesse caso. A gente consegue perceber o que está por trás daquela fala, de um serviço. Então, começa a ter um valor, esse trabalho, nesse sentido de você, não é só, não é um desenho. Um desenho, qualquer, um desenhista faz um desenho, mas o arquiteto, ele vai fazer, vai construir o seu sonho, é o seu lar, não é uma casa. Eu não construo casa, eu construo lares, que correspondem a cada pessoa. E é tudo muito individual, muito personalizado. A gente tem essa primeira conversa, que a gente chama de briefing, mas, na verdade, é uma entrevista, é um bate-papo, e, ao longo do projeto, a gente vai tendo essa conversa com o cliente, ele vai dizendo, a gente vai percebendo as coisas, a gente entra um pouco na privacidade do cliente, para conhecer os seus, saber a rotina desse cliente, quem frequenta, eu estou falando mais assim, de residência, mas isso, a gente também tem essa parte do comercial também. Então, a gente começa a saber a rotina e tal, e outra coisa importante também, no briefing, que a gente procura saber, ficar ciente, é do que o cliente disse, para que a gente possa, é viável ser construída. E não adianta também, eu fazer uma casa, que não vai ter condições, de colocar em prática, de realizar esse sonho. Então, a gente vai procurando, também no projeto, o que a gente vai especificar, os fornecedores, vai vendo, o que é que aquela pessoa vai ter condições. Aí, a gente, faz as primeiras... Deixa eu dar um minuto aqui, para ver, acho que está travado ali, pressiona F5, aí eu atualize a página, para a gente, dar uma olhadinha, porque aqui está bem. Pronto. Aqui está bem. Vamos lá, vou colocar, aperto em play. Ok. Pronto. Vamos fazer o seguinte, minha amiga Paulina, está aqui com a gente também, junto aqui na nossa live, e ela fez uma observação, muito interessante, que foi a seguinte questão, vocês também vão até a obra, né? Vamos, eu chego já lá, nessa questão. Primeiro, eu estou falando, desse contato com o cliente, do que é que ele quer, e começando a fazer, todo esse planejamento, que dessa construção, dessa casa, a gente vai chegar na obra sim. Então, a gente se cerca de tudo, para que a coisa seja, exatamente o que ele sonhou, e que possa ser realizado, né? Então, depois dessa entrevista, toda a gente começa a fazer o projeto. Aí o projeto tem fase de projeto, faz o que a gente chama de, dos primeiros estudos, onde a gente vai lá, ou no terreno, ou na casa, para, 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 se é uma reforma, a gente vai fazer um levantamento, levantamento. às vezes, o escritório faz, quando não precisa, de um levantamento topográfico, quando é necessário, a gente, a gente solicita, que o cliente, se o cliente não tiver, nós temos também, alguns fornecedores, que possam fazer esse trabalho, que é de medição do espaço, seja um terreno, seja um ambiente, interior da casa. Vai fazer esse levantamento, e vai começar a fazer, os primeiros estudos, isso a gente chama, de estudo preliminar. e nesse estudo preliminar, a gente já, eu já, já costumo assim, eu, eu procuro, envolver o cliente, no, na execução do projeto, na, na, na elaboração do projeto. Isso faz parte até do meu, processo criativo, sabe, de, envolver o cliente, eu costumo dizer que ele projeta comigo, certo, eu vou fazendo, e a gente vai conversando, eu estou indo no caminho certo, é isso que você pensa, eu entendi o que você me pediu, né, e já teve, teve grata surpresa, né, que as pessoas chegam e dizem assim, é, eu não falei isso, e você, adivinhou, eu tenho esse, parece que tem esse dom, mas não é, é uma questão já de experiência mesmo, de, de perceber, ter essa percepção do cliente, do que ele quer, certo, é, depois desse estudo terminar, a gente começa a aprofundar, o cliente vai, vai dando ok, vai aprovando, a gente vai fazendo as mudanças que ele, que ele vai pedindo, e a coisa vai, vai fluindo, sempre, a gente tem várias conversas, eu volto lá, falar com ele, ele vem aqui no escritório, ou a gente faz, uma, uma conferência aqui, agora hoje, pela internet, né, e a coisa vai andando, eu passo antes para o anteprojeto, aí o anteprojeto, a gente já mostra, é, imagens, já começa a escolher, que material vamos usar, que cerâmica vamos colocar, que, como é que vão ser as esquadrias, é, parte de, de gesso, como, como ser, tudo assim, coberto, já começa a adiantar, no anteprojeto, a gente já tem o projeto completamente montado, e humanizado, para que o cliente possa entender, caminhar pela casa, é, com a luz, a gente tem recurso para isso hoje, através de, as perspectivas, né, o 3D, que você vai ver, caminhando pela casa, em vídeo, e o mais real possível, para que o cliente se, entenda o que ele está, o que ele está comprando, porque até, a gente começar a desenhar, é muito difícil, o meu trabalho, nessa questão, porque é uma coisa, que é intangível, o cliente não está comprando, não está comprando, uma caneca, não está comprando, ele está comprando, um desenho, uma coisa que ele não viu ainda, e essa realidade 3D, que o pessoal está, está usando agora, fica muito bonito, eu já, já tive o prazer de ver, de algumas obras, é uma coisa que, a, a modernidade hoje, a tecnologia, permite, né, é como você sente, dentro de casa mesmo, você já vivendo, o projeto, o seu sonho lá, você já está vivendo ele, é, isso tudo facilita, né, a modernidade, a tecnologia, já, dá a gente, essas condições, né, de facilitar mais, o nosso trabalho, nesse sentido, então, é, e depois disso, um outro projeto, aprovado, a gente passa para um projeto, a gente chama projeto legal, que é o que vai ser aprovado, em prefeitura, então, é, todo o, assim, a gente tem, tem a parte legal, para legalizar, regularizar, é quando você já tem uma obra, e quer regularizar, a gente vai ter que fazer, algumas intervenções, é uma reforma, numa, numa obra que já começou, né, às vezes, nem é a gente que faz, e, é uma obra que está, ou antiga, e a gente quer, regularizar, aquele, então, existe esse serviço, também, é, mas, o que eu estou, aí, a gente faz um outro projeto, e a gente vai passar para o projeto legal, que é aquele, para ser aprovado na prefeitura, a gente vai, leva um tempo, que a prefeitura aprovar, eles vão analisar, se está tudo correto, com as normas vigentes, com cada cidade, né, nós, a gente precisa ter, a gente tem a assinatura, de responsabilidade técnica, do projeto arquitetônico, dos projetos complementares, que a gente tem, todo, um, um, dos parceiros, né, os parceiros de, de projetos complementares, engenheiros, trabalham conosco, eu tenho, depois eu vou falar um pouquinho, dos meus parceiros, depois desse projeto, Essas normas aí, que você falou, para serem aprovadas, nas prefeituras, isso depende de cada prefeitura, são, são, tipo, status diferentes? São, são, cada prefeitura tem, sua norma, seu, seu código de obra, né, mas é tudo muito, assim, tem a, a BNT, é racional, né, é, mas existe, algumas, peculiaridades, de acordo com, com cada cidade, e na cidade, de acordo com as zonas, de ocupação do solo, que a gente tem que estudar, essa, essa lei, né, se tiver uma obra, para fazer, em qualquer outra cidade, que não seja a minha, eu vou na prefeitura, ou peço, e na prefeitura, pode ser, pela, pela internet, para ver como é esse código, de obra deles, e a ocupação, a lei do uso, e a ocupação do solo, que é preciso ser feita, então, e como é que pode ser ocupado, as, tem as, a porcentagem de área verde, de área de ocupação, então, vai depender de cada, do zoneamento, que a cidade, que a cidade tem, cada cidade tem, seu plano diretor, seu código de obra, que, que tem isso, né, vamos mandar um abraço aqui, pessoal, né, Regis Ferreira aí, que colocou ali, muito esclarecido, as informações, muito importante, também Ana Marques, Marcinha Campos, aquele abraço, pessoal que está aí com a gente, nosso amigo Antônio, tá certo, onde bate a gente, de Souza, Jamerson Veras, Angéria de Simões, é, Lucilene Santos, Silvia Amorim, é, Luciano, também falso, aquele abraço, né, grande Luciano, esse aqui é Faustinho, né, é o treinador, quer ficar fino, muito bem, vamos lá, vamos continuar, nossa conversa aqui, para você que chegou, agora na nossa live aí, essa é a arquiteta, Beth Rego, aqui de Itapetim, do escritório, arquitetura mais, tá bom, fica aqui mesmo, no centro da cidade, tá certo, vamos lá Beth, continuar nossos tops, então, depois do projeto legal, que vai para a prefeitura, a gente faz o executivo, o executivo, é o que vai para a obra, vamos dizer, as medidas, né, é tudo medido e detalhado, tem o detalhe de construtivo, que é para passar para a obra, e a gente aí agora, chega onde foi feita a pergunta, de se a gente faz o acompanhamento da obra, fazemos, fazemos o acompanhamento da obra, fazemos até o gerenciamento, se for necessário, eu vou explicar daqui a pouco, já chego já lá, mas que a gente tem os pacotes de serviço que a gente tem, a gente também acompanhamos, e, ou as visitas costumeiras, que já existe, já em contrato, para explicar aos fornecedores, a quem for executar, a gente faz essa consulta, essa assessoria, para apresentar o nosso projeto, a quem for construir, diversos profissionais e fornecedores, e tem, aí tem um pacote de acompanhamento da obra, e tem o gerenciamento de obra, isso aí, certo? Então, agora, eu vou entrar um pouco, nessa questão dos, da execução, da obra, da obra em si, tanto de interiores, como de arquitetônico, da edificação em si, a gente tem, o arquitetônico, tem os projetos complementares, que a prefeitura vai exigir também, então, nós temos, temos parceiros, eu tenho parceiros, na Bahia, o engenheiro Ícaro Nunes, ele, a gente tem uma parceria de projeto, lá na Bahia, Camarçari, na Bahia, tem o Davi Construções, é um engenheiro Miranda, em Alagoas, em Maceió, e, que ele também constrói, nessa região também, e, algumas, algumas obras, quem não tiver, assim, pessoal para fazer a execução, ele, Miranda se dispõe, a apresentar, e ele também faz, esse orçamento, de obra, de quanto vai custar a sua obra, sem compromisso, certo? Então, só a mão de obra, ou a parte de materiais, e tudo. Tenho também outro parceiro, é Tiago Lira, na região de Recife, região metropolitana de Recife, também. É... E... Pronto, esse pessoal aí é o que constrói, e aí já faz os projetos complementares também. Projetos complementares, é o projeto de hidráulica, hidrossanitário, elétrica, estrutura, e a execução da obra, em si. Muito bem. Paulinha, daqui para a gente, Paulinha, tem algumas coisas aí no Instagram, manda um abraço aí para o pessoal, se você tiver alguma pergunta. uma pergunta aqui de Magalhães Alex Barrito. O arquiteto também considera a questão de ergonomia para o home office? Isso, importantíssimo. Eu tenho vários posts no meu Instagram, que eu faço sempre um estudozinho dessas medidas ergonômicas. É importantíssimo para o conforto, para a saúde, essa parte de arquitetura corporativa. Sim. Muito boa pergunta. Outra pergunta é de Isabel Soares, acho que você até já comentou a pergunta. Qual a diferença entre consultoria e o projeto de trocamento dito? Sim. A consultoria é aquela, uma consultoria é como o próprio nome já diz. É uma coisa bem mais simples, né? Onde a gente vai... É uma consulta médica. É uma consulta, uma consulta médica, onde a gente vai dar um direcionamento para a execução da obra. Então, a pessoa está com pressa, a pessoa não dispõe, e a pessoa sabe fazer. Às vezes a pessoa sabe, tem uma habilidade para isso. Então, procurar fornecedores e tal, mas ela precisa de uma orientação, precisa colocar aqui na escala, para ver como é que fica, e a gente faz as elevações. Eu, na próxima live, já vou contratar vocês aqui de novo, para a gente fazer, a gente mostrar exatamente o que é uma consultoria, como é que se... Uma consultoria e também um projeto. Eu vou mostrar um projeto realizado, explicando para vocês como seria. Tem aqui seus seguidores. Ana Xavier está dando o nome lá de Portugal. De Portugal! Tatiana Viena, de Rio de Janeiro. Sim, meus amigos do Rio de Janeiro. Doutora Karina Gomes, de São José do Egito. Karina. Laize, que é uma parceira. Laize é minha design de interiores, e está aqui, nós somos parceiras. Augusto Fausto, que também é um seguidor seu. Meu sobrinho! É suspeito para falar. Fica fino! Não considero muito essa coisa. Sou doce, o povo veigo. É. Pronto, e muitos seguidores aqui, que se a gente for comentar todos, vai passar a noite inteira. a gente tem... Vamos direto nos pontos. Eu já agradeço, mas são todos os amigos. Quanto tempo já tem, em live? Mas só avisar mais uma vez, acho que 30 minutos, mais ou menos, né? A gente começou às 7h10, 7h15, são 7h45. Igor Lira, também mandando um abraço aqui para Igor Lira e Clodoaldo Santos. Igor Lira você conhece, né? Muito bem. Então, pessoal, que chegou agora, deixa eu só mais uma vez frisar para vocês, nós estamos aqui em Itapetim, no escritório Arquitetura Mais, tá bom? Da arquiteta Beto Rego, onde hoje nós estamos vendo essa live. Então, para você que está pensando em construir, reformar, a gente está passando todas as informações que são necessárias. Essa live vai ficar no nosso Facebook, no Instagram da Beto e a gente também vai compartilhar depois. Eu vou baixar o vídeo, vou mandar aí alguns grupos de WhatsApp para você, se você precisar também, tem que contar com a gente, a gente manda para você, você assistir a live todinha e saber mais dos serviços arquitetônicos aqui da cidade, tá bom? Ela tem toda a região, melhor, ela tem no mundo todo, né? Hoje nessa linha de internet, né? A internet está cansada. É, você está por lá, não é isso? Isso. Muito bem, vamos continuar? Estamos conversando com a conterrânea que está em Lisboa. Aí, está vendo? É, está. Parceira aí também, amiga do pessoal de Lisboa, do Inagint, está aí pelo Instagram da Beto Rego. Exatamente, está a internet encurtando as distâncias. E aí eu vou falar um pouquinho do assunto, porque eu acho que as pessoas vão... só mais um minuto, tem uma pergunta aqui de Cleiton. É, o escritor... Cleiton, meu parceiro, meu estagiário... Ele está perguntando se o seu escritório dá suporte na documentação para legalização e execução da obra. Isso. Você está fazendo. A obra vai legalizada, vai para a prefeitura, o projeto legal, a gente faz um projeto legal e vê toda essa documentação que é necessária. Quando você vem com o terreno, a gente vai... a gente pede a cópia da escritura para ver se está batendo, principalmente se for uma área que não... que tenha já construções, para a gente ver se o seu terreno está certinho, se o vizinho não invadiu, se está tudo certo, para poder a gente começar certo, né? Então, mais alguma pergunta? Não. Muitos servidores aqui, como eu já falei, se eu for citar todos, tem até um engenheiro, o nome do seu, Miranda. Miranda. Miranda de Alagoas, Davi Construções. Engenheiro Miranda. E a gente também já... As próximas... Depois dessa primeira, né? J. Campos. A gente já relaxou. Um abraço, Miranda. Na próxima, a gente pode até fazer também uma videoconferência, né? Para a gente colocar a participação desses guerreiros aí, que são seus parceiros também. A gente tem uma TV aqui, que a gente pode colocar nesse diâmetro aqui, onde a gente vai conversar com os dois ao mesmo tempo. Na intermediária, eu conversa via videoconferência, que a gente também pode tirar... Eles podem até tirar algumas dúvidas de outras pessoas, não é isso? Isso. Em outras áreas. Eu vou entrar no assunto sobre honorários, né? É que, às vezes, ainda... Todo mundo tem medo, né? É. Esse medo, assim, ah, o arquiteto não. O arquiteto não é caro. O arquiteto vai exatamente fazer com que você economize. Às vezes, o dinheiro que você paga o projeto e vai ficar satisfeito, é o que você vai tirar no seu faz e virmanja que você não planejou e que você não vai ficar satisfeito no final de toda a vida. Então, é melhor você me convidar logo. Eu fazer... Qualquer profissional na sua região e tudo. São todos muito competentes. Mas, o importante é que você comece com o planejamento. Faça a coisa planejada, certo? Então, as pessoas perguntam como é que você cobra. Eu não cobro mais por método quadrado. As pessoas agora, até o próprio CAL, o CRE, já tem essa orientação porque você cobra por hora trabalhada. E a gente faz os pacotes de projeto, né? Onde entra, desde a consultoria, uma assessoria que você vai... Assessoria de compra de material, que você vai pagar a nossa hora. E no projeto também. Às vezes, a pessoa chega e diz, olha, eu quero só MIT. Eu não quero um projeto completo. Eu quero... As pessoas dizem assim, um rascunho, certo? A gente não faz um rascunho, mas a gente faz um estudo para eliminar. Faz um estudo de viabilidade. É outro tipo de projeto também. As pessoas incorporadoras, pessoas que... que querem... Estão pensando no negócio. Eu tenho um projeto de viabilidade de clínicas médicas. Que eu fiz um... A gente faz todo um estudo e já um planejamento para um terreno certo, para... E eu faço uma orientação, uma pesquisa de mercado para saber se aquele empreendimento, se ele tem... tem... Se ele é viável, se ele tem consumidor para aquilo ali, se aquela região comporta aquele empreendimento. Então, a gente já faz isso antecede isso aí. Para depois que você montar o negócio, depois o negócio não dá certo. Não é assim. A gente faz isso desde pesquisa, isso junto com o projeto. Deixa eu tentar, só dar uma esclarecida no popular, vamos um pouco. Eu pretendo colocar uma loja de materiais de construção no bairro tal, aqui em Tapetim, certo? Você tem, mais ou menos, uma... uma noção se vai dar certo ou não, é isso? É assim, a gente faz... Se você colocasse um mercadinho aqui, seria melhor. É, a gente tem mais ou menos uma noção disso aí. Você fica assim, eu, assim, no escritório, é mais pela parte só da experiência, mas existem empresas que fazem essa pesquisa de mercado. E juntamente com a gente, a gente faz isso aí, certo? E o que eu digo, a pesquisa que a gente faz é para saber, assim, a gente tem uma noção da acessibilidade daquele... daquele bairro onde vai ser construído aquilo ali. Então, a gente dá uma orientação também. Se tiver, se for o caso, e tiver uma empresa que faça essa pesquisa de mercado, melhor ainda, certo? Mas a gente tem essa experiência e tem essa noção. Já para a pessoa não ir exatamente às cegas fazer esse empreendimento. Porque muitas vezes o pessoal diz que não deu certo, mas, um exemplo, vamos citar um bairro aqui, bairro Santo Antônio, alguém tem um mercadinho lá, você colocou outro mercadinho, então, talvez, provavelmente, não vai dar certo, né? Se for a gente, a casa de material que tem é lá no centro da cidade, talvez tivesse uma aqui próximo, né? Vendia bem mais. E pela conveniência da proximidade. Pela necessidade também, né? Do local, para que o pessoal não se desloque até tão longe. Isso mesmo. Mais ou menos assim. Isso. Então, pronto. Às vezes chega assim, eu quero só o estudo para ele me dar fácil, só um rascunho no estudo. Tudo bem, a gente vai fazer, a gente calcula aquelas horas que a gente vai gastar para aquilo ali. A gente leva em consideração alguns fatores, como custo, custo de, de, custo de, de produção, né? Nossa produção. Custo aqui do escritório, custo das pessoas, o que é que a gente vai usar 3D, se a gente vai ter deslocamento. E aí é onde entra as visitas à obra. A gente tem no contrato quando faz um projeto algumas visitas à obra. Um número limitado. Mas se a pessoa quiser um acompanhamento de obra, a gente faz um pacote disso também. Então, terminou o projeto, aí vamos, vamos, vamos ver como é que a gente vai fazer a obra com acompanhamento. Como é que a gente vai fazer? Vamos fazer uma visita para a compra de material, para isso tudo, vamos. Então, a gente já faz um pacote daquilo ali. Então, é como se fosse um supermercado. O cliente vai colocando o produto. Vai colocando, eu quero esse item, eu quero esse, né? Nossa, se a gente fizer um pacote todo aqui, e a gente vai e chega... Sai mais em conta o pacote. Sai mais em conta e fica, eu acho que fica, dá mais segurança ao cliente. Então, é tudo assim, muito transparente e que as pessoas ficam satisfeitas. Eu tenho tido essa experiência. Muito bem. E tudo assim, a gente, o cliente sabe o que ele está comprando, o que ele está pagando. tem uma lista do que ele vai receber, como vai receber, nas conversas que a gente tem, nas conversas preliminares. Aí, eu sempre gosto de mostrar, olha, você vai receber assim, dessa maneira, é isso que você vai ter no jogo de plantas, perspectivas. Eu vou lá conversar com o seu, com o seu pedreiro, ou o seu mestre de obra, ou a empreiteira que vai fazer a obra. Então, a gente faz por pacotes. Fica mais fácil, fica melhor e tem mais segurança. Certo? Muito bem. O que nós podemos falar mais aí? Agora, nós vamos falar um pouquinho. Você está me dizendo a hora aí, se eu estou me estendendo. Nós estamos mais ou menos a 40 minutos, 45 minutos. Vamos falar um pouquinho agora do momento atual que a gente está vivendo, que agora as coisas se voltaram e a gente não sabe daqui para frente quando será e se vai, se essa mudança vai continuar. Eu sei que já está havendo uma flexibilidade, mas, mesmo assim, já é uma coisa muito voltada para você ficar nos confinamentos, seja nas empresas, nos escritórios, consultórios, ou em casa. Então, é um tempo que a gente está, assim, muito voltado para fazer essa parte de home office, que é o escritório em casa. E a gente pegou essa, pegou todo mundo de surpresa, inclusive eu, que tinha, assim, a gente tem o escritório com tudo montado, recebe o cliente e a gente passou esses três meses, assim, a gente vai usar a mesa de jantar para fazer o trabalho, você não tem um espaço onde você tem uma bancada para o seu notebook, para os filhos estudarem, agora estão tendo aulas agora online, né, nas escolas, e a gente tem que pensar nesse espaço. É um novo, já vai ter que entrar, começa a entrar nos programas de necessidade das residências hoje. como você está falando das consultorias aí, aqui no Júnior, Braulo, fez uma pergunta para você, você faz consultoria para outro estado? Fazemos, eu entro já nesse assunto, quando eu vou falar como é que está, como é que é, como é que vai ser esse contato, esse contrato que a gente vai fazer, como será essa prestação de serviço online, certo? daqui a pouquinho. Eu tenho outra pergunta aqui de JTS Móveis e Elétricos. Seus projetos, Zain, é necessário assinar tudo a vida de engenheiro? É necessário a execução da obra. A execução. O engenheiro precisa assinar a execução e os projetos complementares. Eu assino de arquitetura, que é o que eu faço, é o que eu me responsabilizo, certo? Então... O Cladioto Machado está lhe dizendo isso é muito bom para a nossa cidade. Tem pessoas assim como você, Cladioto Machado? Eu que agradeço, Cladioto é... de granitos, mármores, nanoglass, trabalha com silestone, nanoglass, vários materiais nobres. Sobre a questão do home office que você estava falando, é assim, tem as vantagens e as desvantagens, né? Porque aqui, como eu vou mostrar rapidinho só alguns tocos aqui, o escritório dela muito bem, aconchegando, está aqui dentro do escritório nesse momento. É um lugar que até você, que não é arquiteto, tem as ideias, né? Abre mais as ideias porque você vê projetos, coisas bem arquitetadas e assim. Mas tem a questão também de uma pessoa ter a sua casa, do seu lar, poder passar o teu projeto dele pra você lá na sua casa. Então, assim, do lugarzinho que ele gosta. Tipo, o seu quarto. É uma necessidade, né? É uma necessidade. Todo mundo foi pra casa, passamos três meses em casa, quer dizer, não tinha o que fazer, tinha que ser em casa mesmo. E aí, eu mesma, eu estava usando a mesa, a mesa de jantar, né? Eu tinha uma bancada no quarto, mas eu até preferia a mesa de jantar porque não era tão adequada. Então, a gente começa a adequar esses espaços. Como eu estava falando, entra agora no programa das necessidades e eu acho que ele chegou pra ficar mesmo essa questão do home office. Vai trabalhar a iluminação porque você não pode trabalhar, não é uma iluminação, a mesma iluminação de uma sala de jantar, não pode ser uma iluminação que você vai trabalhar, né? Não é a mesma que você vai conseguir na área de serviço. Áreas de trabalho tem uma iluminação diferente de uma área de jantar, de estaque, de home theater que você precisa de um aconchego, aquela luz mais suave, mais amarelada. Então, é por aí, certo? Outra coisa também desses novos tempos que a gente começa a viver daqui pra frente, aí as pessoas também agora estão cozinhando mais, eu mesmo já estou quase uma chefe, né? Mas aí a gente precisa de uma cozinha melhor, a gente começa a perceber, aí começa a fazer, nessa pandemia, a gente começa a fazer alguns melhoramentos. Às vezes até uma filmação na área de serviço, tem uma Ana Xavier lá de Lisboa, ela é uma conterrânea, ela é aqui de Itapetim, ela mora no Cabo Frio, Rio de Janeiro, mas ela trabalha muito com isso, de mesas, postas, e arrumação, vários, esses tipos de dicas, né? Dá muitas dicas, a gente vai fazer uma live qualquer dia desses, pra falar um pouquinho sobre isso. Então, você começa a arrumar a sua área de serviço, otimizar a sua cozinha, o espaço do home office que eu já falei, um quarto melhor, que vai precisar. tem essa questão de um espaço também acessível, né? Pra idosos, que já tem que ter um banheiro aprimorado, é outro assunto que dá uma live, de como seria, a gente já tem que começar a pensar nisso, né? e que isso é importante na arquitetura, os projetos serem acessíveis, universais, né? Isso faz parte de uma arquitetura de excelência. E eu procuro sempre estar atenta a esse assunto. Sem falar pelo contato com o pessoal e amizade, eu tô vendo aqui uma cliente sua, que é Rosiane Votra, ela tem colocado diversos comentários, comentários da... Rosiane? É, você é muito boa no seu trabalho, já fez vários trabalhos para os meus filhos, amigas e todos. Muito, muito orgulho aqui, Rosiane. Muito, muito legal. Então, quando dá certo, já vai pra família toda, né? É, os clientes sempre voltam, a gente tem esse, esse medidor, né? Se o cliente gostou, ele volta. E eu tenho, graças a Deus, tem, eu tenho uma carteira de clientes recorrente, muito, muito boa. Acho que eu tô fazendo certo. A Ângela Maria também. Ângela, Ângela e Ia, de São José, que fora as nossas travessuras, né, Ia? Fora as nossas travessuras aí. Eliane, tá me convidando pra ir lá em Rio, Rio de Janeiro, fazer uma visita. Aine, é. Esse povo aí é todo meus amigos, eu acho que não tá valendo muito não, essa exceção. Cida Passos, Cida Travassos, Alexandre, são as pessoas aqui, mandando um oi, Rejane, Rejane, minha pastora. Vamos, vamos falar de idade não, mas vamos voltar ao assunto e me diga uma coisa. Como você disse que tem vários clientes recorrentes, você já está no ramo a quantos anos? De mais de 25. Mais de 25 anos. É, já é uma estrada. Já é uma história, né, uma via. Muito bem. Então, é outra coisa que a gente, a contratação, vamos falar um pouco da contratação, como é que se dá, a contratação online, né, é feito tudo pela internet, né, por cartão, por transferência, assim, e contratos vai pelo, sei lá, por, como é, por e-mail, escaneado, então isso aí não tem problema nenhum. E é só ligar e a gente faz todas as, as nossas conversas são, tem os aplicativos, né, o Zoom, Google Meet, vários, ou WhatsApp mesmo, conversa, chamada de vídeo, quer dizer, isso aí não tem o menor problema. Vamos contratar, aí, contrata como? Vamos dizer o telefone? Não, é isso mesmo. Vamos repassar agora os contatos, não é isso? aí os contatos, tem o Instagram, eu converso muito pelo Instagram. Pronto, qual o Instagram? O Instagram é Beth, D-E-T-H, Beth Rebo, underline, arquitetura mais, tem o, você pode mostrar aqui, esse, esse aqui tem o, tem o, você pode ver aí, esse aqui pessoal, a gente vai tirar uma foto, vai colocar abaixo, tá certo? Ela vai mandar pra mim aqui, esse, 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 vocês estão me vendo, tem o Facebook, é, arroba, Beth Rebo, arquitetura mais, esse é o seu Facebook, é, e o telefone, é o, 81997496298, o pessoal, ela, e eu vou dar, também tem o de Pauliane, que às vezes, né Pauliane, quando eu não, no, não estou podendo atender, eu tenho o outro, que é o 87, 9948, 3521. Muito bem, é, deixa eu só dizer ao pessoal, que não me conhece bem assim, né, de outras regiões, ela usa 81, porque Beth, trabalhou muitos anos em Recife, né, estudou lá e tudo mais, então, por isso que ela adotou, e ainda hoje, ela usa esse 81, que é um telefone já, um número muito antigo, né, onde tem toda a clientela, não é isso, o pessoal já é um bastante conhecido, da sua, da sua área de amizades, né, e familiares. Eu tenho um parceiro também, eu esqueci de falar, mas é o escritório, a Racife, em Recife, é um escritório especializado, em acústica, que é o meu amigo, arquiteto, Francisco Buarque, Chico Buarque, não é o de Holanda, Chico Buarque, ele é professor, ele faz essa parte de acústica, muito, é uma excelência, e tem o Simone, Buarque, e, e Kézia, que também são lá do escritório, nós temos projetos em parceria, eu ainda tenho os projetos em Recife, e a gente faz até, esse escritório me dá o suporte. Deixa eu mandar um abraço aqui, para o meu amigo, o Laudeci Brito, ele é um cara que trabalha com som também, eu acho que ele até é engenheiro de som também, é arquiteto de som, muito bom, é a Boisson, lá em Itabira, Laudeci Brito, aquele abraço, meu patrão, e a turma boa aí, tem um bocado de gente lá de Itabira, que está lá assistindo agora também, quer dizer, viu, que ela faz projetos, vocês se conhecerem ela, me conhecem, todo mundo em Itabira me conhece, se quiser entrar em contato comigo, eu repasso o contato dela, e tudo mais, tá bom? É isso mesmo. É isso, Beto, então vamos agradecer ao pessoal, que a gente vai ter outras lives pela frente, né? É, aí a apresentação dos serviços, se dá dessa forma também, pela online, online, é isso? Por todos esses aplicativos, né, e ainda correr, ainda usa o correio, né, para o projeto em mãos, e tudo, e aí eu tenho alguns parceiros, como eu falei já, em algumas regiões, que pode se deslocar, e quando não, quando é distante mesmo, eu também tenho uma rede de contato, bem grande também, de acompanhamento de obra, até em outros, em outros estados, mais distantes, né? Caso você, alguém de outro estado, mais distante, precisar, aí você pode até indicar alguém, de sua confiança, né, que seja competente, igual a você, não é isso? Aí não tem problema nenhum. Muito bem, porque aí, talvez, ou provavelmente, vai sair bem mais em conta, se ele contratar alguém, lá da cidade dele, dependendo da distância, não é isso? É. Mesmo apesar de ter essas questões, de internet, de redes digitais, e tudo mais, mas, de qualquer maneira, sendo na sua cidade, talvez o custo seja bem menor, entendeu? e ela pode indicar uma pessoa que seja da área. Consultoria, você manda as fotos e tudo, e a gente conversa em cima, consultoria de duas horas, já resolve o seu problema, e vai um, uma prancha, né, com esse desenho e essas indicações dos fornecedores, onde você compra, tanto pela internet, quanto fornecedores, nas lojas que eu posso indicar, lojas nas cidades, por aí, fornecedores também. Tem alguma coisa aí, Paulina? É. E é só o pessoal curtindo, mandando, agradecendo a live, que foi ótimo, e já estamos esperando a próxima. Ah, tá certo. Vou me acostumar. Exatamente. Vamos lá, vamos agradecer o pessoal, deixa dizer muito obrigado. Pois é, e agradecer aqui essa minha equipe, essa equipe maravilhosa. Jota Campos, sem ele eu não tenho efeito, foi eu que impulsionou. Estamos aí pra isso, né? E ensinou. É porque eu sei, eu sei. É porque eu sou o meu blogueiro aqui da cidade. Eu sei que é importante demais o seu trabalho, né? Um trabalho de arquitetura é muito importante na cidade, né? Então, quando todos os demais trabalhos, você é que é o nosso conterrâneo, o nosso parceiro, o nosso amigo, então a gente não poderia te mostrar esse trabalho maravilhoso e mostrar a pessoa tão capacitada que é isso, né? Então a gente não poderia deixar de fazer uma live hoje, nesse mundo moderno, né? Nós tivemos live com educação sexual, com a minha amiga marciana, forró, pele e serra, que são artistas da nossa cidade, então, você hoje com esse escritório aqui em Tapetim nos dá um suporte muito bom, né? E um... podemos mostrar que você tem uma capacidade imensa, Uma inteligência muito grande nessa área. Parabéns mesmo, então. Tá bom? Rafael, você está de fome mesmo, querido. Eu que agradeço. Deixe seus contatos também no seu blog, saber se está bem informado da região. É muito simples, assim, mas é uma coisa tão útil, esse blog que leva tanta informação. É, a pessoa só vai colocar lá blog do J. Campos, todo mundo já vê, já graças a Deus muito acessado. Ano passado, eu recebi um prêmio pelo blog mais acessado do município, né? Assim, é muito gratificante, o jeito que gratificante vê você nos passar essa informação tão bem clara, tão bem ampla, é muito bom também a gente ser conhecido na cidade, né? Não acho que o diferencial é o amor empenhado, né? No que faz. Porque, assim, a gente pode até pecar em algumas coisas tecnicamente, mas aí o amor encobre. Cobre. Supera. Né? Supera essa situação. muito bem. Então, vamos lá, né? Um abraço aí pra todos. Vocês que assistiram, me deram esse, essa honra, e pronto, vocês fiquem abertos, meus contatos, o que vocês quiserem, tiverem de dúvida, é só me ligar, que a gente faz, dá umas dicas e tudo, e as próximas lives, vamos ver como é que a gente... Deem sugestões das próximas lives, o que é que vocês querem saber, se ficar importante, a gente fazer um sorteio pra dicas, pra escolher alguém de vocês, ou então vocês me mandarem fotos, e nas próximas lives. Eu já tô... Então, fica aberto aí, fica o convite. Eu gostei aqui do... Do bate-papo. Do bate-papo. Então, tá bom, gente, nós tivemos aí nossa live de hoje, dia 24, feriado aqui no nosso município, com a arquiteta Bete Rego, do escritório Arquitetura Mais. Tá bom? A todos, nosso abraço, nossa boa noite, breve, breve, estaremos de volta, com mais lives por aí. Beijo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti